Aqui em Areado está acontecendo a campanha multivacinação, além da campanha contra a Covid-19. Nós conversamos com a secretária de saúde que nos esclareceu como que está funcionando a campanha aqui na cidade. A campanha nacional de multivacinação, ela deu início a partir do dia 1º de outubro e ela vai ter como dia 16 de outubro e terá o término dia 29 de outubro. Ela está sendo realizada na sala de vacina central do horário das 8h às 11h e da meia-dia e meia às 4h da tarde. Quais são as vacinas que vão ser aplicadas lá? O nosso público são crianças e adolescentes menores de 15 anos e serão aplicadas vacinas de rotina e vacinas de adolescentes, que é meningite, hepatite B, HPV. E qual que é a importância do pessoal ficar atento à sua carteirinha de vacinas e seguir certinho? Então, essas vacinas, elas são vacinas imune e preveníveis de doenças que já foram erradicadas e algumas elas já se encontram já tendo alguns estados, elas já voltaram, sabe? Então, a meta é justamente isso, está buscando. E qual que é a distinção da campanha multivacinação para a campanha da Covid? A campanha de multivacinação, ela busca resgatar pessoas que estão com vacinas em atraso, vacinas que passou despercebido, a pessoa às vezes nem acabou que... Às vezes, porque quando sai da unidade, ela já sai com retorno agendado. Mas, às vezes, chega em casa, guarda e acaba que passa despercebido. Então, a multivacinação, além dela colocar a carteirinha das crianças em dia, ela resgata essas vacinas que ficaram em atraso. A vacinação de Covid aqui em Areado, como que está? A vacina de Covid, a gente está com o público de segunda dose e reforço com a terceira dose de idosos acima de 70 anos. E a gente está hoje com os adolescentes que já vacinou 17, 16 anos.